E ontem saiu a nova atualização do eFootball 2024 e vamos comentar um pouquinho rapidamente sobre ela aqui nesse vídeo, tá galera? Porque eu pude testar, fazer alguns testes sobre ela. E é claro que o que eu tenho pra falar pra vocês é que temos novidades sim de fato, mas nada muito longe do que a gente já imaginava, né cara? Do que a gente já imaginava que chegaria, que realmente seria aquele trabalho pífico que eu não me tenho feito ultimamente de incluir muitos poucos conteúdos. Então lembrando rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação do que temos pra trazer aí pra vocês futuramente relacionado ao eFootball, o FL e a UFC. Você vai acompanhar tudo aqui no canal e vamos que vamos tá rapaziada, vamos falar pra vocês porque ontem saiu a atualização 3.5 do eFootball. Essa DLC 3.5 que foi muito aguardada até porque a gente esperava alguns conteúdos chegando na Season 6, conteúdos esses que não chegaram, né, infelizmente. E aparentemente a Konami adiou pra semana seguinte, já nessa atualização 3.5. E foi mais uma atualização, né cara, pra fazer mais modificações nas seleções e algumas modificações também para o futebol brasileiro. Por que não, né cara, tivemos algumas modificações também no futebol brasileiro, mas também não foi aquela coisa que pode sim animar muitas pessoas porque não teve algo muito impactante. E eu vi muitas pessoas comentando sobre mudanças gráficas, sobre mudança de jogabilidade, mas pelo que eu vi, a maioria das opiniões das pessoas que testaram pós essa DLC, aparentemente não chegou absolutamente nada nesse sentido, tá cara, não chegou absolutamente nada, que se diz a propósito de gameplay no jogo, então essa atualização não serviu pra isso, diferentemente da passada, que colocou uma grande melhoria, né, podemos contar com uma grande melhoria na jogabilidade, essa não, essa não fez ajustes gráficos em jogabilidade principalmente. Foi mais uma atualização pra atualizar alguns uniformes das seleções europeias e também de algumas seleções da América do Sul. Como vocês sabem, teremos aí em breve a Copa América e também a Eurocopa. E nesse último mês tivemos muitos uniformes de todas as seleções basicamente sendo anunciados e sendo lançados novos, como os uniformes produzidos pela Adidas, pela Nike, do próprio Brasil, da própria Argentina, de Portugal, né cara, Alemanha, e todos eles chegaram sim nessa atualização 3.5, inclusive a economia liberou um trailer bem legal mostrando esses uniformes com mais detalhes. E vocês estão vendo esse trailer aí de fundo, né cara, realmente foi um conteúdo bem legal, porque a economia introduziu, só lembrando, né cara, de fundo o que vocês estão vendo, o vídeo, né cara, de gameplay, não é do eFootball e sim do PES 2021 com o PES 2024. Se você quiser jogar ele, estarei disponibilizando aqui o link na descrição pra vocês poderem jogar o PES 2021 Master League, com tudo que tem direito, tudo completo, você pode sim estar baixando tanto para o console quanto para o PC, tá cara, então se você quiser jogar o PES 2021, da temporada 2024, com as novas faces, com os novos uniformes, com os novos treinadores, estará aqui o link na descrição, tanto do Option File que serve para os consoles e do patch completo para a galera do PC, então não perde essa oportunidade, baixe aqui no link que eu estou disponibilizando pra vocês aqui na descrição, que com certeza vai valer muito a pena. Fora, é claro, como eu mencionei pra vocês, temos os uniformes da seleção brasileira, da seleção da Argentina, tanto daqui da América do Sul, que teremos a Copa América, mas infelizmente não receberemos um conteúdo relacionado à Copa América, só esse apenas, e é claro, da Eurocopa, que também rolará no meio do ano, e receberemos um torneio, só que essa vez na DLC 3.6, um torneio fictício da Eurocopa, como vocês estão vendo aí na tela, né cara, torneio fictício da Eurocopa, genérico, onde terá um torneio, basicamente, vocês jogando contra a CPU, onde pode conseguir algumas premiações, né cara, para o Dream Team, coisa que eu acho que basicamente, muitas pessoas não irão utilizar, né cara, mas a Copa América sempre tenta fazer algo para estar atraindo, o maior número de fãs possíveis, né cara, também tivemos algumas atualizações, por exemplo, da Série B do futebol brasileiro, que foi 100% atualizada, como vocês estão vendo aí, a Série B ficou muito bacana, né cara, ficou muito bacana com todas as equipes lá, já com o Santos, o Amazonas sendo incluído, e o problema, realmente, o detalhe fica quanto ao Palmeiras, que não chegou, e pelo que eu pude perceber depois, pelo que eu pude averiguar, o próprio Durandinho liberou, que é sim uma licença que está garantida, tá rapaziada, no jogo, está sim 100% garantida, tanto que foi, que ele foi lá, averiguou e confirmou, só que, por motivos externos, a Croma ainda não conseguiu liberar o Palmeiras, né cara, e acredita ele que foram por questões de contrato, talvez ainda não tenha tido 100% dos termos definidos, e talvez aí, por isso, o Palmeiras não tenha chegado ainda, porém, creio eu que deve ser um conteúdo para breve, talvez para a próxima atualização, que deve ser a última do eFootball, ou talvez no eFootball 2025, o fato é, que pelo que ele confirmou, será sim uma chegada nesse ano de 2024, né, então o seu Palmeiras irá chegar ainda nesse ano de 2024, é o conteúdo confirmado, só que aparentemente, por questões burocráticas, a Coram ainda não conseguiu disponibilizá-lo, né cara. Bom, se a gente pode falar algumas outras coisas que chegou, basicamente, realmente, não tem muito o que a gente possa detalhar, né rapaziada, se vocês verem a nota oficial da Coram, me fala que chegaram licenças atualizadas, fotos e gráficos e dados dos jogadores, fotos e dados de alguns treinadores também chegaram, equipamentos, emblemas dos clubes, chuteiras novas, bolas novas também, gráficos do estádio, que aí eu não sei o que eles quiseram dizer com esses gráficos do estádio, painéis publicitários, laterais, bandeiras de canto, coletes, cenas e animações, e também narração. Eles escrevem isso apenas na nota oficial deles, o que a gente pode averiguar e perceber, é basicamente isso, chegaram também, eu estou falando de algumas equipes, como a do Colo-Colo, que vocês estão vendo aí da temporada já 2024, a camisa nova do Colo-Colo, também chegaram algumas faces, foram contabilizadas atualizações em 91 novas faces, porém, é claro, foram algumas bem pouco conhecidas, e as mais conhecidas, de fato, só tiveram alguns ajustes bem pequenos. Bom, rapaziada, no geral é isso, não tem muito mais o que destacar sobre essa atualização, infelizmente não foi uma atualização tão grande quanto nós esperávamos, mas deu pra gente colocar alguns conteúdos bem interessantes. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você também quiser jogar esse pass que você está vendo de fundo, não esquece de baixar aqui, através de algum dos links que eu estou disponibilizando pra vocês na descrição, que com certeza vai valer muito a pena. Eu fico no praquê, rapaziada, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!